O Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para tentá-lo, é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu, nunca leis que o Criador desde o início os fez homem e mulher e disse, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não se separa. Os fariseus perguntaram, então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a sua mulher? Jesus respondeu, Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu gostei, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união legítima, e se casar com a outra, comete a tutéria. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher era assim, melhor, vai dar a pena então não se casar. Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens fizeram assim, outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje, irmãos e irmãs, celebramos esta Eucaristia, celebramos a Eucaristia guiados por esta palavra, guiados pela palavra do Senhor, que nos chama para o princípio das coisas, para o princípio da nossa experiência de fé. Nós somos espertos, muito espertos, ligeiros em criar coisas em cima das coisas de Deus. Colocar remendo nas coisas mais belas de Deus, mudar as coisas de Deus, para que a gente se ajuste, ajustar Deus as nossas coisas. A gente vai trazendo, aperta aqui, aperta ali, dá uma mexidinha aqui, muda uma coisinha ali, para que a gente possa ficar onde a gente sempre ficou, isso é ruim, porque o processo é o contrário. Nós que devemos nos ajustar às coisas de Deus, isso chama-se conversão. Eu me converto a que? Eu me converto a palavra de Deus, eu me converto a fé, eu me converto aos valores, eu me converto aos princípios, que vem da nossa fé, e não o contrário. Ah, é muito alto, é muito grande, então eu mudo. Mudo, simplesmente, não me esforço, eu altero tudo, e fico com a minha consciência, quietinha, arrumadinha, está tudo certo. Jesus questiona justamente a prática, que na sua época, se vivia e se fazia com as mulheres. Jesus chama para o respeito, para a beleza, e para a equidade que existe entre homem e mulher. Qual é a diferença entre uma mulher? Nenhuma. Quem vale mais? Não, não tem que se perguntar quem vale mais entre homem e mulher. É uma pergunta que não se faz. Não tem que perguntar quem vale mais, quem é mais importante, quem pode mais. Pergunta os homens. Mas não, na experiência de Deus. E Jesus devolve, e aqui ainda os fariseus, quiseram, quiseram dar um jeito de Jesus. Porque o Senhor disse assim, não, não, se une, e são um só corpo e uma só alma. E não é, e não, a experiência é de eternidade, de sacramento, que deve-se amar e respeitar as mulheres. E eles devolvem, mas Moisés mandou dar uma sugestão de casamento, uma sugestão de divórcio, pode divorciar. Está escrito lá na lei. E Jesus então chama para aquilo que é mais belo. Para a originalidade do processo. Para a beleza, para a beleza, daquilo que Deus pensou, daquilo que Deus criou, daquilo que Deus deixou. Para a felicidade, para o coração, para a vida conjugal. Então, homem e mulher. Moisés permitiu porque o coração de vocês é duro. Mas não foi assim, desde o princípio. O pecado estragou todas as coisas. O pecado tem a força de estragar todas as coisas. O pecado, a arrogância, a nitidez, a prepotência, o orgulho, o egoísmo humano. Não só estragou no passado, como continua estragando ainda. E aí a gente vai vendo como a sociedade, para onde estamos indo com a sociedade. O que faremos nós, cristãos católicos? Vamos atrás das mudanças da era, das mudanças do mundo? Ou ficaremos firmes na palavra de Deus? Essa semana mesmo a gente escutou que a França, por exemplo, a França e a Itália, aprovaram o aborto até nove meses. É mole? E a gente vai achar, não, está certo? É assim mesmo o mundo? É assim mesmo? Pode seguir? Cada um é no seu corpo, faz o que quiser? Isso é o que pensa o mundão. E nós pensamos o quê? Dureza do nosso coração. Essas maluquices aí que acontecem no mundo, é dureza do nosso coração. Dureza do coração do homem. A nossa atitude, irmãos e irmãs, deveria ser a atitude daqueles que seguem fiéis ao Senhor. Na entrega, no sacrifício, na oferta de si, na verdade da fé, na verdade da vida, dos princípios. Nosso, tem muita gente que acha que igreja é coisa ultrapassada. Que ter fé é coisa ultrapassada. Já passou. As gerações mais novas, quando pisam nas universidades, ficam lá dois meses, acham que encontraram o ovo do Colombo. Contraram a verdade do mundo e passam a negar tudo aquilo que recebeu de casa, do pai, da mãe, dos tios, dos avós, da igreja. Eram coroinhas, eram da infância missionária, cantavam na igreja, né irmão? Qual irmão ali? Cantavam na igreja aí. Põe o pé na universidade, no outro dia, já está longe, perde tudo. Aí sofre a mãe, sofre o pai, a família, não entende o que aconteceu. Dureza do coração do homem. Dureza do pecado das pessoas. Por isso, irmãos e irmãs, nessa noite, fiquemos com o Senhor. Talvez tenhamos dificuldade de entender muitas coisas. Mas lembremos assim, todos nós, um dia, recebemos a graça e o dom da nossa fé. Para viver nesses tempos difíceis. Para enfrentar tudo que aí está. Remar, muitas vezes, remar contra a maré. Contra, andar contra a corrente. Que o Espírito Santo nos ajude a fazer essas coisas. A ser fiéis ao Senhor, a Palavra do Senhor, a Igreja, aos princípios, a verdade da nossa fé, da nossa salvação. A oferecer nossa vida e o nosso ser. Para que possamos, um dia também nós, cantarmos as vitórias do Senhor. Louvar ao Senhor, participar da vitória dos santos, daqueles que foram fiéis ao Senhor. Daqueles que viveram a sua fé. Toda dificuldade que temos para viver a fé, nesse nosso tempo e nesse nosso mundo. Mas vivamos na graça e na força do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.